A imagem impressionante foi registrada por moradores do prédio que fica na Vila dos Alpes, em Goiânia. Eram quase 10 da noite quando um buraco se abriu no estacionamento térreo e engoliu o carro que estava lá. Nas redes sociais, a dona do carro preto, que estava logo atrás, disse que tinha acabado de chegar da igreja e que o marido achou melhor não colocar o carro na frente. Deus nos guardou e não tenho dúvida, quando entramos no elevador, o chão caiu. Todo mundo assustou muito, né? Eu mesmo tinha acabado de chegar na garagem do subsolo. O pessoal descendo, correndo, achando que tinha caído em cima dos carros, mas essa parte onde houve o desabamento, não tem carro lá embaixo, exatamente. Essa outra moradora escreveu que o problema foi uma infiltração. A Defesa Civil esteve no prédio e não confirma. O gerente de área de risco explica que o prédio tem também estacionamento no subsolo, mas que, por sorte, não chega até o local onde o buraco se abriu. Senão, o estrago teria sido muito maior. Essa dinâmica que nós estamos vendo aqui, esse esmagamento que nós estamos observando aqui, lá internamente na garagem, não houve nenhum comprometimento. A Defesa Civil só entraria no caso se o problema tivesse afetado uma área pública ou se a estrutura do prédio estivesse comprometida, o que não foi o caso aqui. Mas um detalhe chamou a atenção. É que a calçada está rebaixando. A gente consegue ver ali a diferença. O síndico disse que já está providenciando o conserto. E o condomínio também alegou que essa gestão agora não tem acesso a plantas do condomínio. Então, nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Planejamento para levantar dentro dos históricos os arquivos para fomentar até o condomínio para ter ciência. Se é só esse vazio que existe, só existe mais vazio. E, de repente, é um risco desconhecido. Aqui ninguém sabia da existência dessa situação. Então, você não tem como tomar providência de algo desconhecido. Um guincho precisou ser chamado para retirar o veículo de dentro do buraco. A parte da frente do carro ficou bastante danificada. Eu acho que era quase 11 horas por aí que chegou. O guincho que puxou o carro do lado de fora e levantou. As duas torres com 14 andares cada foram construídas há oito anos. Sérgio mora no prédio vizinho da mesma construtora. Ele conta que os problemas estruturais sempre deram dor de cabeça para os moradores. Na época que eu morei lá, fizeram três, quatro reformas na própria piscina, no estacionamento. Teve morador que, quando o tio ia, alargou o apartamento dele todinho. Teve morador que, quando o tio ia, alargou o outro lado. Fim. E aí Obrigado.